Música Ô Bastidores, começa aí, ó! Caralho, para dele! Tamo junto, ô! O poder é a linha da glória De uma outra história De ver quem sorriu, sofreu, vou ver! Quer aproximação? Pega dois, irmão, de boi, hein? Farinha? Dois de boi? Farinha? Não! Você quer farinha? Um com farinha, outro sem farinha Hoje é o dia da glória Hoje é sofrimento, mas vamos ganhar Se Deus quiser, o acesso vem, tem jeito não, acabou! Vamos cruzeiro, porra! Série A, caralho! Vamos voltar! Voltei, caralho! Vamos, cruzeiro cabuloso! Gente, o tempo que eu vou chorar hoje vai ser brincadeira, né? Eu não tô preparado Não tô Hoje é o dia da glória Que me farei história De ver quem sorriu e sofreu, sofreu! O canal do cabuloso, a roca pra cima, pega no sininho! Vamos, cruzeiro! O novo dia vai rar, sua hora vai chegar Vamos, cruzeiro! Tem que sair no canal, hoje é cruzeiro 2x0, vamos cruzeiro! Comendo espetinho de frega aqui, ó Bora, bora, cruzeirão 2x0 hoje, tá bom só pra coroar a festa e é isso aí Ano que vem nós estamos aí, firme e forte Bora, cruzeiro! 2x0 hoje, cruzeirão pra cima deles! Vamos, zerou! 3x0 hoje, pra fazer alegria, hein? Bastidores! Inscreva no canal, ative o sininho e ative o seu like Esqueça tudo, é cruzeiro cabuloso! Ô Ronaldo, eu só tento te agradecer por tudo que você tá fazendo pelo Cruzeiro Depois que você veio, a esperança do torcedor voltou E Deus te dê muita força pra você manter essa pegada aí que você tá levando Porque com certeza você é a parte fundamental aí pra gente esse ano É a tropa do patrão! Pula, sai do chão! É a tropa do patrão! Hoje é o dia da glória e hoje vai dar certo Vai dar certo! 2x0 pra nós e é isso, vai dar! Depois de 3 anos, hoje vai vir o dia de glória A gente vai cruzeirão cabuloso 2x0 contra o Vasco 2x0! Reduto Del Rey Celeste São João Del Rey Estamos presentes aí, hoje vieram 2 ônibus 100 pessoas pra apoiar o Cruzeirão Estamos juntos Um abraço da torcida Del Rey Celeste São João Del Rey Fazer história De ver quem sorriu sofrer Voltei ZERO! Cruzeiro! Bora! Vamos, Cruzeiro! Pô gente, a parada é a seguinte, hein? Esse vídeo aqui agora é pra sair no bastidores do Cruzeiro, demorou? Existe um grande clube ZERO! De fumi na cidade, embora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão Nos camados de Minas Gerais Temos parte das heróicas em volta Cruzeiro! Cruzeiro! Querido! Tá combatido jamais esse dia Ronaldo Fenômeno! Obrigado! Cabuloso voltou, porra! Cabuloso voltou! Cruzeirão voltou! Aqui ó! Assiste os bastidores! É o melhor do Brasil! Chama papai! Nós voltamos, porra! Tamo junto! Aqui é Cruzeiro! Porra! Hoje é o dia da glória! E a conexão aqui ó! Curveiro e Bom Despacho É a turma aí ó! Tamo junto aí hoje! Esse é o Cruzeirão Cabuloso Tá voltando a Série A Ó! Meu compadre, meu amigo Esse aqui é meu amigo também Nós conhecemos vindo do jogo do Cruzeiro De Bom Despacho pra cá Ele é de Curveiro ou de Bom Despacho É meu amigo e meu cliente É Cruzeiro! Toma uma observação! Um, dois... Uma cerveja por favor! Eu sou Cruzeiro até morrer! Me fala sempre eu vou te amar! E uma linha eu vou queimar! Dá-lhe-dá-lhe Cruzeiro! Dá-lhe-dá-lhe Cruzeiro! Uma cerveja! Será? Pela primeira vez o bastidor? Primeira vez! O bastidor é Cruzeiro! Cruzeiro subimos! Subimos, pai! Receba! Receba! Subimos, pai! Subimos! Nós estamos aqui pra ver a vitória do Cruzeiro hoje! 3 a 0, Cruzeirão! Aqui tem 30 anos de história! Aqui viu Cruzeiro com 137 mil pessoas do Mineirão Que pouca gente vai ver! Um abraço! É tudo na ação celeste! Lá de Capelinha, Minas Gerais! Vamos junto! 500km pra ver meu campeonato subir! É nosso! Dia da glória! É hoje, porra! Vamos Cruzeiro! Hoje é o dia da glória! Vamos subir! Vamos voltar pra Serie A que a gente nunca deveria ter saído! Obrigado, Ronaldo! Ô, Ronaldo! Ô, Ronaldo! Tudo bom? Aquele dia lá... Tudo bom essa caralho? Ô, Ronaldo! Hoje o café é o café da tarde e noite, viu? Em comemoração a nossa festa! Obrigado por tudo aí, seu cara! Valeu, Ronaldão! Tamo junto, meu amigo! Sem você a gente tava perdido, cara! Você veio e arrumou a casa! Tamo junto na Série A, meu amigão! Ô, galera! Olha o Carreirão aqui! É Carreiro, mas é Cruzeiro também! Vou te falar um negócio, cara! Você sabe que eu venho no estádio há mais de 30 anos na minha vida! Ou 40 anos! Desde menino, né? E... Comemoramos muitos títulos! Fizemos festa pra caralho vencendo! Mas esses três últimos anos eu acho que forjou o Cruzeirense como nunca na nossa história, saca? O Cruzeirense hoje tá mais cabuloso que toda a nossa história, assim! Essa galera nova que tá chegando aí, que pegou essa época ruim nossa! Três anos aí de sofrimento! Hoje eu te falo que o Cruzeirense hoje nunca foi tão Cruzeirense como esse ano! Tamo junto! Cabuloso é o que tem de melhor nesse mundo! A maior do Brasil! Valeu! Esse é o trabalho do caralho! Caleno! 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 Aqui eu quero falar pro Brasil e pro mundo! tem que respeitar a raposa baguda da Salomé de Bom Despacho voltou, ela voltou ela voltou ZERO o seguinte, mais uma vez nós estamos aqui para lavar nossa força e está muito bonito ver o Mineirão assim, nós voltamos o gigante está no lugar onde nunca devia ter saído, é isso aí dale cruzeiro ZERO é série A vamos voltar para o lugar onde a gente nunca tinha que sair, cruzeiro é maior que tudo nessa vida, é gigante depois dessa emoção não tem muito a acrescentar mas se não der nós, vai dar nós mesmo que prazer nós estamos vivendo hoje, vindo o Mineirão mais uma vez cheio, cruzeirão voltando para o lugar onde nunca deveria ter saído cruzeirão cabuloso subindo de patinha para estar aqui hoje que não tinha como não vir voltamos, é isso que importa ZERO hoje o cabuloso vai subir morra, vambora bastidores, bastidores do cruzeirão cruzeiro e vasco, eu vim do futuro cruzeiro ganhou por 2 a 0 beleza? subimos, série A é nós ele vem da Suíça cruzeiro cruzeiro da Suíça e cruzeirense isso, cruzeirense cruzeiro 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 é gigante, enorme vamos cruzeiro porra, vamos eu sou lá de Brasília moro em Campinas vim sozinho eu e Deus acompanhar o nosso cabuloso hoje é o dia da glória hoje é o dia da gente fazer a maior festa que a gente já teve nos últimos 3 anos vamos pra cima cruzeiro hoje eu vim sozinho mas aqui eu não estou sozinho aqui a Nação Azul e mais 9 milhões estão me acompanhando zero vamo voltamos depois de 3 anos estamos de volta o gigante volta ao seu lugar acabou final acabou hoje é o dia da glória de fazer história de ver quem sorriso sofrer hoje cruzeiro desde pequeno minha menina nasceu dia 2 de 4 de 2010 cruzeiro 7 a 0 entendeu agora meu menino vai nascer agora em janeiro o nome dele vai ser Brian Pesolano o EP Zolano 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 É dia de fazer história, é isso? É, Deus queira que sim. Mas já está fazendo história para o Cruzeiro. Cruzeiro é muito grande e está fazendo história todos os dias. Que nada, hoje é um jogo mais, é diferente. Porque se ganhamos, concluímos esse objetivo. Mas temos que estar muito tranquilos. Como falo eu, cabeça fria, coração quente e salida a todos no campo. Para o Cruzeiro, que é o que é o que eu quero. Que é o que eu quero fazer. Quando o Cruzeiro chega a nosso tempo de volta, Com a difícil amor acabou. Porque a nave será seu prazer. Mas a gente sabe que a nossa nossa gente ama nação. Sai. . . . . . . . . . Não tem nem o que. Tira a mão mesmo. Olha o meu fruta puta! Passou muita coisa para chegar hoje aqui e ter essa oportunidade. Toma de fruta. De fruta é a maneira que vocês sabem. Vamos jogar na equipe da França. Frente. Bordo. Frente. Fute. Vai. Abre. 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 Abraço. 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 Boa noite, Nação Azul, vai para o mundo! Boa, hoje é o dia do renascimento, o dia da superação do Cruzeirão também, felizão! Isso significa muita coisa, tanto para mim, quanto para o Cruzeiro, quanto para as pessoas que estão sendo representadas nesse Dia Nacional da Luta da Pessoa por Deficiência. Então, é uma honra enorme eu estar aqui, é uma honra enorme! Carrego com muita responsabilidade. Passando a honra a correr! Retrocon sentado, faz bem mano, simples! O dia que a gente corria no minijogo lá, que nem louco, mais do que qualquer um, qualquer um que a gente enfrentou até hoje, não corre igual como a gente corre, não treina como a gente treina, não enche o saco como o cara enche. Quando tem aquele jogo de área a área que ele diz, vamos lá e vamos lá e está todo mundo morto. Então é o difícil de a gente lembrar de tudo isso, todo mundo aqui merece, está todo mundo de parabéns por a gente ter essa oportunidade de fazer hoje. E sabe como a gente vai fazer? É jogando simples, é jogando como a gente chegou até aqui, correndo que nem louco e um ajudando o outro. Se o companheiro está melhor posicionado, toca para ele. Ninguém precisa aparecer mais que ninguém. Nós chegamos aqui como equipe, faz o melhor jogo de cada um hoje. Todo mundo merece. E quem entrar, vai entrar o melhor jogo da sua vida. Porque merece, porque todo mundo sonha em chegar num dia como esse. E nós estamos batendo recorde, fazendo história. Nós estamos fazendo uma história que nem nós imaginamos que estamos fazendo. Então hoje é o dia. Com tranquilidade, mas nós vamos fazer um grande jogo aqui. Boa, boa! Boa! Chegamos até aqui como? Intensidade! Vocês sabem jogar finales, porque até agora jogamos 30 finales. Desde o primeiro dia vocês estão jogando finales, e falamos sempre, hoje é uma final mais. Sabe a diferença? Que se hoje ganamos, cumprimos o sonho de todos nós, de nossa família, de nossa torcida. Hoje depende de nós! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?